Sinto que quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. Sinto que quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais, hoje eu pego a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos pitais. Quando a roça florescer e alguém pedir passagem, tem de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Que eu seja digno da fé que tenho em fim, que eu possa acender com minha canção uma luz na escuridão que parecia não ter fim. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais, hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos pitais. Quando a roça florescer e alguém pedir passagem, tem de ser uma paisagem que só faz lembrar você. 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 Agora nós vamos cantar uma música que se chama Prece de Amor, que é do... É do chique que eu quero que eu não me enxada, hein? A primeira, essa música é da Beth Lacerda. É do chique. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Se te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. Com quem fizeres tu, pessoal bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Quando estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. Com quem fizeres tu, pessoal bom Deus que possa te amparar. Para te abençoar. Para te abençoar. Para te abençoar. Porque fizeres tu. Fizeres tu. É só bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Para te abençoar. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar sobre os nossos grandes, pequenos problemas. Muitas vezes nós temos problemas pequenos e nós fazemos eles serem grandes. Tem pessoas que têm problemas grandes, mas conseguem viver os pequenos. Eu vou começar com uma história. Chegou em um vilarejo um grande sábio que falava que ele conseguia resolver qualquer problema. Começou a formar fila de pessoas e esse homem chegou lá e falou assim, Eu estou com um problema muito grande. Eu moro em uma casa muito pequena, eu, minha mulher, tenho dois filhos, uma filha e um filho, e minha sogra veio morar com a gente. Depois que minha sogra chegou em casa, a minha vida está horrível. E a sogra brinca para as crianças, aí ela está ouvindo a televisão alta, ela está me deixando para o meu filho saber o que você pode fazer, você que é um sábio, para resolver o meu problema. Aí ele fala assim, por acaso você tem cachorro na sua casa? Eu disse, não, não tenho cachorro. Então, por que você? Você compra um cachorro e põe lá esse cachorro. Daqui a um mês você volta aqui. Aí ele põe um cachorro, começou a brigar, a morder com a calça, eles começam a brigar mais, a vida deles vai ficando muito difícil. Aí ele voltou lá, sabe, você mandou pôr um cachorro e fez as coisas melhorar, ficou bem pior. Ah, ficou bem pior. Você tem um gato? Não, não tenho um gato. Então você compra um gato. Foi lá. Daqui a um mês você volta. E assim ele fez, né, e pôs um gato. Aí o gato brigava, o cachorro latiu, o gato, a sogra nervosa, o homem, foi ficando a vida horrível. Ele foi desesperado. E ele voltou no sábado de novo. E toda vez que ele voltava, o sábado falava assim, Bom, agora então você tem uma cobra? Você tem uma cobra lá. Você tem um levante? Aí ele foi pôr e pôr a bicharada toda, né? Você pode, bulta. Ele deixou a casa com uma escava ponte, fica enlouquecido. Aí ele voltou lá, falou assim, olha, eu vim aqui para você resolver um problema, porque na hora que você era uma pessoa que resolviu os problemas, eu estou à beira de um ataque de loucura. Então, faz o seguinte, você tira toda essa bicharada da sua casa e daqui a um mês você volta. Aí ele voltou, ele voltou e falou assim, sábio, muito. Minha amiga está maravilhosa, minha sogra está lá. Quer dizer, às vezes a gente cria problemas onde eles não precisavam existir, né? Então, eu preciso aumentar, 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 aumentar. E ele pôde dizer, poxa, muito obrigada. É justamente isso, né? Eu não tinha tanto problema assim. Então, veja, problema. O que é um problema? A definição é uma questão ou determinado assunto que requer uma solução. Nós todos temos problemas, né? Existem problemas econômicos, de saúde, problemas físicos, familiares, cada um dos quais possuem especificidades. Mas, por mais diferentes que eles sejam, todos apresentam uma característica comum. Todo problema é algo que precisa ser superado, não é? Vocês não têm problemas? Todos nós temos, não é? Existem os problemas necessários. Nós, espíritas, sabemos que, às vezes, nós encarnamos a dar provas. Nós escolhemos o resgate que nós escolhemos, o consenso das nossas dívidas, nossos débitos e outras vidas. Então, a gente pode ter a prova de pobreza, a prova de ter algum problema físico, várias provas que nós escolhemos ter para nos desenvolver espiritualmente. Então, aqui, o objetivo desses problemas, dessas provas, é uma educação pelo amor, como a gente acolhe aqui, não é? Então, não é um problema que eu tenho que brigar comigo. Eu tenho aquela situação para eu evoluir. É um presente de verdade que nós escolhemos. Agora, tem problemas que vêm da expiação. Que aí é o resgate imposto pela justiça divina, como as pessoas já reprovaram de anos, várias vezes, né? Várias existências que elas não conseguiram realmente cumprir para subir, vieram para cumprir e voltam. E aí, de uma forma mais difícil, é uma reeducação para o adulto. Esse é um problema maior que a pessoa também precisa passar por ele. Agora, existem os problemas que nós criamos nessa vida, né? Um, as provas de expiações que a gente escolhe ou tem que viver. E outro que nós criamos. Por quê? Por descuido, por inversão de valores, né? Tem pessoas que acham que, para viver bem, elas têm que só ter, 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 acumular, acumular. Elas vão se desorganizando, perdendo o sentido da vida, né? Então, elas vão ficando debilidas, né? Ou por vícios. E tem problemas que são ampliados, né? Por exemplo, pessoas que investem, têm uma doença, elas vão reforçando cada vez mais. Elas alimentam a dificuldade, né? Tudo que a gente investe cresce. Mas eu estou com problema. Eu começo só a falar dele. Não, eu começo a falar dele. Eu começo a... Pôr muito, muito olho em cima do problema e ele cresce. Tudo que a gente olha demais, investe demais, cresce. Então, se a gente investe na doença, investe no problema, só fala naquilo e ele vai crescer. E eles podem ser minimizados, né? Quando você consegue sair dessa situação difícil, no sentido de ficar só repetindo e energizando o problema. Nós todos temos. Nós temos todas as situações poucas para agradecer, não é? Inclusive, os nossos problemas que a gente vem para poder desenvolver. Então, a gente tem que poder diminuir ele. A nossa casa não tem sujeira, nossa casa concreta, problemas reais, né? Agora, se eu começar a acumular sujeira em casa, faço um mês, dois meses sem limpar, não vai ficando encrustado, não vai ficando mais difícil depois para limpar. Assim é a nossa mente, né? Eu vou tendo um probleminha e vou só me alimentar no meio e não resolvo. Vou tendo um outro, só que ele vai ficando grande e grande. Quando eu vejo, minha cabeça está cheia de lixo mental, né? Está cheia de coisas que me fazem sofrer. É muito mais difícil de limpar. Então, a gente tem que aprender a lidar com os nossos problemas. Primeiro, identificando a causa deles. Existe a causa interna, né? Que é a característica de cada um olhar o mundo. Como eu me enxergo, como eu me saboto. Tem pessoas que se vitimizam, né? Traz um sentimento de culpa, às vezes, de outras vidas. E que acabam sempre, principalmente, não vão conseguir. Então, a pessoa fica com pensamentos muito negativos, mau humor. Então, isso aqui é o interno. Crenças limitadoras. Nós todos temos crenças, né? Você fala assim, ah, eu sou muito burra. Pronto, deixei. Né? Ah, minha vida nunca vai ser burra. Pronto. Então, a gente mesmo cria e amplia. A gente tem que pensar, o que que tá na minha cabeça? Tem coisas melhores ou eu tô guardando muito lixo? Eu tô reforçando problemas que poderiam estar sendo minimizados ao invés de estar sendo exacerbados. E tem os problemas externos também, que geram problemas. Por exemplo, quando uma pessoa perde a empresa, né? Ele passa por um problema. Tem que se readaptar, aquela situação nova. Quando entra num mundo, perde uma pessoa querida. Problemas de relacionamento, né? De briga, assim. Separação, situações que abalam um pouco e que a pessoa também tem que aprender a lidar, né? Todos os problemas, eles podem ser trabalhados ou resolvidos, nem que não seja no sentido real, nós vamos ver aqui na frente, na última parte. Mas, internamente, de você aceitar aquilo e conseguir seguir em frente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar a própria história. A gente fala assim, ah, mas você, sua vida é tão boa, né? Eu tô passando fome, meu marido perdendo o emprego. Como é que você tá passando por aquilo? Você não tem a sua história? A gente tem que parar de olhar a história do vizinho. Porque pode ser melhor ou pior que a nossa. Sempre. Vamos cuidar mais. De verdade, a gente não ajuda o outro a cuidar. A gente tem que se ajudar. E mudar a nossa vida, aí você até favorece o outro, né? Então, pra isso, a gente tem que se instrumentalizar. O nosso lado infantil tá sempre criando problema. O nosso lado adulto, o que resolve, né? A solução é muito pequena. A solução, ela busca nos pais, não é assim? Porque ela é muito pequenininha. Então, a gente vê que ela vai crescendo e a gente vai estimulando, que eu vou mostrar aqui. Então, você vai ampliando os recursos pessoais, quando a pessoa é criança, e o que parecia grande vai ficando pequeno. Então, assim, ó. Vamos supor que uma criança que tem um menino, tem um problema. Imagina que isso aqui é a mente da criança, a cabecinha, que é como ela lida. Olha o tamanho desse problema. A criança não tem recurso pra lidar sozinha. O que faz a família? A família tem os pais que acolhem, recebem, dão uma quebradinha, né? E devolvem pra criança de uma maneira que ela possa começar a lidar. Não deixa tudo pronto. Você facilita. Olha aí, você vai fazer cinco minutos. Muito obrigado.